Olha, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. O meu nome é Danuz, eu sou uma ASB formada, eu já tenho 10 anos de experiência, e assim, no momento eu estou em casa, por uma opção minha, tá? Porque eu decidi fazer com que eu tenha, digamos que, oportunidade de trabalho, mas ao mesmo tempo eu tenha a oportunidade de ficar com a minha família. Quem me acompanha já sabe que eu tenho uma filha de 2 anos, um filho de 14 anos, só que estar em casa não quer dizer que eu deixei de ser ASB. Porque tem muita gente que me questiona, poxa, Dani, mas você se titula ASB e você nem tá trabalhando? Deixa eu te falar uma coisa. Diariamente, eu estou em muitos consultórios odontológicos, por quê? As pessoas que me procuram no direct, as pessoas que fazem mentoria comigo, elas buscam ajuda. Então eu tenho ajudado, eu tenho compartilhado todo o meu conhecimento com essas pessoas. Então isso, estar em casa hoje, não tira o meu direito de falar que eu sou uma ASB. Eu tenho orgulho em dizer que eu sou uma ASB e sempre serei. Enquanto eu estiver viva, respirando, com fôlego de vida, galera, você pode ter certeza que sempre você vai me encontrar, ou trabalhando na área, porque eu não vou dizer assim ai, dessa água nunca beberei, não vou voltar pra um consultório odontológico. Eu não vou dizer isso porque eu não sei o dia de amanhã. Pode acontecer sim de surgir oportunidades aí e eu volte sim à ativa. Mas, ultimamente eu estou focando nas minhas redes sociais. Então toda divulgação que eu faço, tem muita gente que fala assim, ai Dani, você tá ficando, é chata, fica divulgando esses treinos. Galera, é digamos que o meu ganhar pão. Então eu divulgo mesmo com muito carinho, só que assim, eu não divulgo qualquer coisa, porque eu sei o valor, eu sei o suor que você dá aí dia a dia pra conquistar o seu salário. Antes de fazer qualquer divulgação, se é de curso, primeiro, eu assisto o curso todinho, sabe? Pra que eu possa ver o que vai ser oferecido pros meus seguidores. Eu tenho que ter acesso aos bastidores pra depois passar a divulgar. Porque assim, gente, já tenho seis anos no YouTube, agora que o nosso gantinho está, né, digamos que decolando. Então deu muito trabalho pra chegar até aqui e eu não vou envolver o meu nome em qualquer lugar. Então sempre que você ver eu divulgando qualquer coisa, pode ter certeza absoluta que eu avaliei assim, ó, detalhe por detalhe. Mas agora vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da hora da entrevista. Eu acredito que tem muita gente que está, digamos que, fez uma entrevista e tá com aquele pensamento assim, ah, eu não fui chamada porque no meu currículo ele viu que eu não tenho experiência. E aqui eu tô voltando essa live de hoje pra pessoas que vão fazer a entrevista ou que aguardam o resultado. Por quê? Nas lives anteriores, inclusive está até disponível no YouTube, eu ensinei pra vocês a forma de montar um currículo, porque o currículo de uma USB e TSB não é copia e cola do Google, tem informações totalmente diferentes. Eu ensinei também os lugares que você pode entregar o seu currículo e falei também a maneira de você entregar o currículo. Dei dicas extra pra você colocar em ação. Inclusive tem muita gente que já colocou em ação essas dicas, já estão empregadas, já estão realizando o estágio. Então tudo que eu passo pra vocês, galera, não pense em vocês que, ah, tive a ideia hoje, tô compartilhando. Não. Já tem dois anos que eu ofereço essas dicas, pessoas colocaram em ação e estão obtendo resultados. Então tudo que eu vier a passar pra vocês, não pense que foi da noite pro dia a ideia. Não. Tem aí, né, resultados. E por isso que eu estou passando eles. E aí na live de hoje, eu vi que assim, tem muita gente que pensa que não é chamada ali pra vaga de emprego por falta de experiência. Sendo que ela até fez a entrevista, só que não foi chamada. E não é isso que acontece. Quando você vai pra uma entrevista, o meu canal no YouTube e todas as redes sociais, você encontra como Cantinho Saúde Bucal. Cantinho Saúde Bucal. E aí o que acontece? Tem muita gente que vai fazer a entrevista e assim, ela deixa a insegurança tomar a frente. Galera, quando você sai da sua casa, vamos supor, você entregou o currículo. Fizeram uma ligação pra você, marcaram a entrevista, você já tem que ativar a sua mente e programar ela pro seguinte, se você gostou do lugar, porque quando você vai entregar o currículo, você tem que, até isso, você tem que observar como que é a energia daquele lugar, como que é aquele ambiente. Se de fato você quer trabalhar ali ou não. Quando você entregar um currículo em algum lugar que você viu que, tipo assim, você viu que ali, ai não, Dani, eu achei nojento, eu achei estranho. Marca o nome dessa clínica, porque quando ela te ligar, você já descarta, entendeu? Se valoriza, gente. Vai pra mim que vai dar certo. Mas, se você tiver a oportunidade de trabalhar lá, faça de tudo pra aquela clínica ali mudar. Sabe aquele giro de 380 graus? Pois é. Você vai pegar a clínica lotérica e vai fazer dela ser a Disney. O que é clínica lotérica, Dani? É aquela clínica que só tem muvuca, que tá tudo fora do lugar. Agora, a clínica Disney é outro nível. Entendeu? Então, é por isso que eu toda quinta-feira eu tô aqui compartilhando dicas pra vocês se tornarem profissionais nível Disney. Então, marque esse compromisso comigo. Toda quinta-feira, sete e meia, esteja presente. Aí, beleza. Quando a pessoa, quando você for, né, disparou seu currículo, fique atento a isso. Você deseja trabalhar naquele lugar? Opa, Dani, gostei. Já deixa lá uma observação na sua lista. Faz um coraçãozinho, tipo assim, nossa, eu gostei dessa clínica. Nossa, se essa clínica me ligar, entendeu? Programa sua mente, galera. Aí ligou. Marcou a entrevista. Você já tem que sair da sua casa pensando o seguinte. Eu estou indo para o meu trabalho. Eu estou indo para o meu novo emprego. Sabe? Já sai declarando que aquela vaga é sua, que aquela oportunidade é sua. Só que o que acontece na entrevista? Tem muita gente que, querendo ou não, o medo assusta. O medo gera bloqueios. Só que você precisa dominar isso. Você é muito mais forte do que o medo. Você é muito mais forte do que a insegurança. Tudo bem, eu estou nervosa, Dani. Ai, meu Deus, eu estou suando frio. Estou nervosa. Galera, pensem em algo assim. Nossa, hoje é uma oportunidade incrível que eu estou agarrando. Tenta mudar essa energia. Passe essa energia negativa para uma energia positiva. Que as coisas fluem. Quando você estiver ali, já vou começando aqui falando sobre... Estou falando, né, sobre a questão da... da maneira de você se comportar ao sair da sua casa para uma entrevista. Então, já sai declarando. Opa, essa entrevista aqui vai ser tudo de bom. Se for para dar certo, já deu certo, entendeu? Sai com pensamento positivo. Porque quando você chega lá, a sua postura é uma postura de uma pessoa fracassada. Não encara, não olha no olho. Galera, você tem que se lembrar que a sua nota está sendo calculada a partir do momento que você pisa na clínica. A partir do momento que você abre a porta e entra. Por quê? Se você é uma pessoa comunicativa, você vai chamar atenção. Se você é uma pessoa alegre, mesmo com máscara, você vai chamar atenção. Vai ser um diferencial. Tá entendendo? Agora você chega. Ah, entendeu? É porque eu sou tímida. Ah, ainda não que eu tenho medo. Para com isso. Não. Você não é tímida, não. Olha aqui a danusa que não tinha coragem de olhar no olho das pessoas. Hoje está sendo o quê? Referência no meio das ASBs e TSBs. Olha aqui. É uma pessoa que estava com autoestima lá embaixo. E hoje? Nossa, gente. Eu sou linda. Maravilhosa. Entendeu? É possível, sim, você fazer essa mudança. Mas trazer essa mudança para a questão positiva. Você só tem a ganhar. determinar que você é uma pessoa ali que portas irão se abrir para você. Beleza? Então faça.